Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Ralei, tá no ar mais um Ralei News, edição da tarde. Bom, você tá sabendo que eu tô sorteando 5 Xbox One, 4 Xbox One S e 1 Xbox One X? Vão ser 4 Xbox One S de hoje até novembro e em dezembro eu vou sortear 1 Xbox One X. A gente precisa bater as metas do Mixer, tá bom? E pra você participar é muito simples, ser inscrito no canal e tá entre os top 50 doadores de Sparks do mês. Então já clica nesse primeiro link aqui e se inscreve e daqui a pouco eu tô entrando ao vivo lá. Então fica ligado de como participar, estão todas as regras lá na descrição do Mixer. Bora pra notícia, galera. Já vai deixando o seu like que ajuda muito o canal. Vocês sabem que há um tempo eu falei sobre o emulador de Super Nintendo aqui, né? Emulador de vários videogames e é um dos vídeos mais vistos aqui do canal. Mas me parece que o emulador gratuito Netum JS ganhou melhorias pra Xbox One. E isso é muito importante porque tem uma galera que assiste o meu canal que também é bem saudosista com relação a games do passado, né? A galera que curte jogar o Mario, enfim, vários emuladores aí e não gosta de deixar essa geração pra trás, embora esteja também bastante antenado nessa geração atual. O emulador gratuito Netum JS ganhou melhorias pra Xbox One. E tais aplicativos são mais que uma maneira de jogar gerações passadas. Embora seja verdade que nem todas as empresas de videogame permitem que suas ROMs sejam usadas, a verdade é que o uso de emuladores não é ilegal. No entanto, pra evitar problemas, a empresa americana decidiu incluir uma cláusula onde não permite a distribuição de aplicativos que emulam o BIOS ou qualquer outro componente de outras máquinas. portanto, pra poder instalar emuladores na Xbox de maneira geral, normalmente a gente precisa recorrer pra ativar o modo de desenvolvedor do console, eu já falei sobre isso aqui no canal. Mas isso já é outra história, a maioria dos leitores da casa já sabe o que aconteceu. E é por isso que a gente tá falando hoje do Netum, que é um emulador pra qualquer hardware que possa rodar um navegador compatível com o JavaScript. A coisa boa sobre isso é que você pode jogá-lo no Xbox One sem a necessidade do modo desenvolvedor, diretamente do seu navegador Edge, e com suporte pro controle de console, controle é ótimo, da Microsoft. Dessa forma é simples, sem gambiarras e gratuito, ou seja, você vai jogar direto do navegador da internet o Edge. O site recebeu alguns novos recursos interessantes e agora é possível salvar os jogos no cache do navegador. E esta é sem dúvida mais que uma boa notícia. Isso junto com a possibilidade de configurar os controles do comando, algo que anteriormente não era suportado. Salva aí o status e carregue o status do disco rígido, diretamente. Além disso, o salvamento permanece no navegador até que o cache do seu Xbox seja limpo, tá? Então quando você clica em Power pra segurar aí por 10 segundos, você limpa a memória cache do seu console. Pra isso devemos acrescentar que o emulador tá agora mais otimizado, embora ele mantenha a sua língua com máquinas mais exigentes como o Playstation, por exemplo, o Playstation 1. Atualmente o Netoom JS é compatível com cerca de 24 emuladores no mercado, e seu ponto negativo é que você não pode carregar seus próprios ROMs, apenas aqueles que vêm dentro desse programa, tá galera? Então pra você que quer acessar esse ROM aí, quer saber como é que funciona tudo direitinho, eu vou deixar o link da matéria bem na descrição desse vídeo, clica lá embaixo e seja feliz, beleza? Então galera, convido a vocês mais uma vez pra participar da minha live que começa daqui a pouco. Eu tô focando mais no Play on Os Battlegrounds agora, já tem mais ou menos alguns dias, e tô querendo voltar a jogar de forma mais competitiva, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso. E à noite a gente foca em lives de campanha, tá bom? Então eu espero vocês agora no mixer.com barra blog ralé, e se você tiver qualquer dúvida, galera, com relação à console, muita gente tá conseguindo falar muito mais fácil comigo lá no Instagram blog ralé, então já segue pra seguir o meu Instagram, o link tá logo abaixo também, Instagram blog ralé, e já vai me adicionando lá, tá bom? No mais, tamo junto e misturado, Deus te abençoe, se inscreve no canal e deixa aquele like que ajuda muito. Valeu! Tchau! Tchau!